O filósofo estoico Epicuro certa vez afirmou Associe-se àqueles que o elevam, indivíduos cuja presença desperta suas melhores qualidades. Certamente você já ouviu a expressão Você é a média das cinco pessoas com quem passa mais tempo. Hoje, exploraremos essa ideia sob uma perspectiva estoica. Discutiremos os tem tipos de pessoas que podem obstruir seu progresso na filosofia estoica e por que é crucial reconsiderar suas amizades com elas. Antes de começarmos, eu ficaria grato se você desse um like no vídeo para me ajudar a continuar disseminando a filosofia estoica. Aqui estão os tem tipos de pessoas que você precisa evitar. Primeiro tipo O reclamão Todos nós temos aquele amigo, membro da família ou colega de trabalho que parece encontrar falhas em tudo. Seja o tempo, o trabalho ou até mesmo a comida em um restaurante popular, eles nunca perdem a oportunidade de expressar sua insatisfação. Agora você pode se perguntar Por que isso deveria me preocupar? Eu posso simplesmente ignorá-los. Bem, é mais fácil falar do que fazer. A exposição constante a tanta negatividade tem um efeito drenante em seu bem-estar mental. É como uma torneira pingando lentamente, esgotando gradualmente seu reservatório de energia emocional. O estoicismo nos ensina a focar em soluções acionáveis em vez de nos determos nos problemas. Imagine que você está colaborando em um projeto com alguém que é um reclamão perpétuo. Cada reunião se transforma em uma sessão exaustiva de reclamações, sem diálogo construtivo. O impacto na moral da equipe diminui e você se desvia de encontrar soluções acionáveis. Você provavelmente se encontrará cada vez mais desencantado com o projeto e possivelmente com a vida em geral. Para facilitar a visualização, vamos supor que você esteja trabalhando em um projeto importante na sua empresa e tenha um colega. Vamos chamá-lo de Alex, que reclama constantemente sobre tudo. Sempre que há uma reunião, Alex tende a falar sobre os aspectos negativos do projeto, desde a pressão do cronograma de trabalho até questões organizacionais. Inicialmente, você pode tentar ouvi-lo e incentivá-lo, mas com o tempo, a negatividade implacável de Alex começa a afetar a moral de toda a equipe. As reuniões ficam tensas e ineficazes e todos se sentem esgotados após cada sessão de trabalho. Do ponto de vista da filosofia estoica, você pode aplicar alguns princípios para lidar com essa situação. Primeiramente, concentre-se no que você pode controlar. Você não pode controlar os pensamentos ou ações de Alex, mas pode controlar suas próprias reações e pensamentos. Concentre-se em melhorar seu próprio desempenho no trabalho, em vez de deixar a situação se deteriorar por causa de Alex. Em seguida, desafie os pensamentos negativos de Alex. Esses pensamentos negativos podem não refletir a realidade ou não serem significativos. Desafie esses pensamentos e tente olhar para os aspectos positivos do projeto. Por fim, crie um ambiente positivo. Ao incorporar o pensamento estoico e uma atitude positiva, você pode influenciar o grupo de trabalho e ajudar a criar um ambiente de trabalho mais encorajador. Lembre-se de que a filosofia estoica não se trata de mudar os outros, mas de gerenciar e reagir às situações ao seu redor. Neste caso, ela ajuda você a manter uma atitude positiva e a se concentrar em soluções em vez de se envolver na negatividade de outra pessoa. Então, como o estoicismo nos ajuda a lidar com um reclamão? Existem várias estratégias que você pode empregar. Primeiro, limite sua exposição a essa pessoa sempre que puder. Se isso não for possível, talvez porque seja um membro da família ou colega, então sua segunda opção é se distanciar mentalmente durante suas reclamações exageradas. Pense em suas reclamações como uma tempestade passageira, alta e perturbadora, mas em última análise, temporária e impotente contra a montanha inabalável que é sua própria tranquilidade interior. Sua terceira opção é direcionar a conversa para soluções ou mudar o assunto para algo mais construtivo. Para citar Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e encontrará força. Essa sabedoria estoica atemporal nos encoraja a guardar nossa paz mental diligentemente, garantindo que a negatividade dos reclamadores crônicos não nos desvie do nosso caminho interior de resiliência e virtude. Segundo tipo, o ímã do drama. Imagine que você está navegando pela vida como se fosse um navio navegando em águas calmas, mas então você encontra o redemoinho conhecido como o ímã do drama. Este indivíduo parece ter uma série interminável de crises, conflitos ou controvérsias. E como um redemoinho, eles têm a capacidade perturbadora de sugar você para o seu vórtice de caos. Você pode inicialmente se sentir atraído pela energia do ímã do drama, confundindo-a com paixão ou empolgação. Porém, logo perceberá que estar em sua esfera é como navegar um navio por uma tempestade, exaustivo e perigoso. O que torna lidar com o drama de pessoas obstrutivas desafiador é que suas situações urgentes frequentemente fazem você sentir como se fossem suas próprias. Seu caos pode se espalhar e você pode até se encontrar envolvido em conflitos nos quais inicialmente não tinha parte. Considere um exemplo específico. Você tem um amigo que frequentemente entra em conflitos com outros em seu círculo social. Vamos imaginar que você tenha uma amiga chamada Ana em seu grupo. Recentemente, Ana se envolveu em um debate acalorado sobre algum assunto dentro do grupo. A discussão se transformou em um sério conflito entre Ana e vários outros do grupo. Ana parecia muito irritada e insatisfeita com os outros membros do grupo por não concordarem com ela. Ela frequentemente critica e reclama deles e parece muito frustrada com a situação. Neste ponto, você começou a sentir pressão e tensão à medida que continua fazendo parte deste grupo. Ana frequentemente traz essas situações de conflito para as conversas e os principais tópicos das reuniões do grupo e não há sinal de que ela vai parar. Você tentou falar com Ana tentando resolver os conflitos e oferecendo conselhos mas não ajudou a resolver a situação e você falhou em mudar a perspectiva de Ana ou amenizar a tensão. Para aplicar os princípios estoicos e evitar ser arrastado pelas emoções negativas de Ana você pode empregar uma técnica chamada escuta reflexiva. Em vez de tentar persuadir Ana ou se envolver no conflito você pode refletir o que ela diz de maneira não julgadora. Por exemplo, quando Ana reclama dos outros por não concordarem com ela você pode dizer então você se sente frustrada com a discordância deles, certo? Dessa forma, você não se envolve na discussão e não aumenta a tensão mas ainda deixa claro para Ana que está ouvindo e é empático às suas emoções. No entanto, se Ana continuar a manter a situação de conflito e você sentir que participar deste grupo já não está alinhado com seu humor e objetivos você também pode aplicar a estratégia final mencionada no texto que é tornar-se seletivamente indisponível. Isso pode envolver se distanciar temporariamente do grupo ou procurar atividades e relacionamentos que estejam mais alinhados com seu estado de espírito. O estoicismo nos lembra de valorizar muito nosso tempo e às vezes isso significa estar indisponível para os problemas de outras pessoas especialmente se forem recorrentes sem solução. Desligue seu telefone durante certas horas crie períodos de foco nos quais você se concentre exclusivamente em seu trabalho ou desenvolvimento pessoal e faça saber que durante esses momentos você não deve ser perturbado. Parafraseando Seneca a verdadeira felicidade é desfrutar do presente sem uma dependência ansiosa do futuro. Isso pode ser particularmente útil ao lidar com pessoas negativas. Em vez de se perguntar ansiosamente qual será a próxima crise concentre-se no momento presente onde você tem controle. Aproveite sua vida e não deixe que ela seja interrompida pelo trauma de outra pessoa. Faça questão de navegar seu navio calmamente evitando redemoinhos que ameaçam sua jornada em direção ao crescimento pessoal e tranquilidade. O terceiro tipo Pessoa desfavorável Imagine isso você é um artista pintando uma tela cada pincelada adiciona cor profundidade e vida à sua visão. Entra o pessimista eles entram em seu estúdio olham para o seu trabalho e imediatamente começam a criticá-lo. Você tem certeza sobre essa cor? Isso não parece realista. Você sabe que a maioria dos artistas nunca chega lá. Suas palavras como pinceladas de tinta cinza começam a opacar sua vibrante tela. Isso não é sua crítica construtiva padrão. É uma aura persistente de dúvida e negatividade. Por exemplo Imagine que você está animado para seguir um novo caminho de carreira. Você fez sua pesquisa conversou com especialistas no campo e até pode ter feito alguns cursos introdutórios. Quando você compartilha sua empolgação com os outros eles rapidamente listam todas as razões pelas quais isso pode não dar certo. O mercado é muito competitivo. Você tem as habilidades necessárias? E se você falhar? Em breve suas dúvidas começam a aparecer suas próprias e sua visão uma vez confiante começa a vacilar. Mas não deixe que suas palavras negativas o derrotem ou diminuam sua confiança. Em vez de abraçar a dúvida e concordar com eles adote uma abordagem diferente. Faça a si mesmo perguntas como Por que o mercado é tão competitivo? Posso melhorar minhas habilidades para enfrentar esse desafio? Se eu enfrentar dificuldades posso aprender com meus erros e falhas para me tornar mais forte? Dessa forma você pode direcionar a preocupação deles para buscar soluções e considerar maneiras de superar os desafios em vez de apenas focar nos aspectos negativos. A chave é manter a crença em suas próprias habilidades e não deixar que as dúvidas dos outros diminuam sua determinação em alcançar seus objetivos. Então como lidar com um pessimista especialmente quando eles podem ser alguém próximo a você? Um método não convencional mas eficaz é pedir conselhos a eles em vez de apenas compartilhar seus planos ou aspirações. Quando as pessoas são colocadas em um papel de conselheiras elas têm menos probabilidade de atacar suas ideias diretamente e podem oferecer feedback mais construtivo. Outro método envolve inverter o jogo através de uma técnica chamada confrontação positiva. Em vez de absorver sua negatividade desafia-os a pensar em soluções. se eles disserem que você nunca será capaz de mudar de carreira nesta fase contra-argumente com uma perspectiva interessante. Como você acha que alguém poderia fazer uma mudança de carreira com sucesso? Isso não apenas desvia a negatividade mas também incentiva uma forma mais construtiva de conversa. Lembre-se das palavras do filósofo estoico Epicuro temos duas orelhas e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Ouvir não significa absorver a negatividade de todos significa discernir insights valiosos do mero ruído. Quando os pessimistas começam a obscurecer sua tela com suas sombras de dúvida dê um passo para trás. O quarto tipo positivista tóxico você conhece essa pessoa aquela que sempre exala sol e arco-íris além de emitir uma infinidade de emojis eles são aqueles que dizem para você apenas ser feliz quando você está passando por um período difícil desconsiderando seus sentimentos e experiências com um aceno despreocupado de otimismo brilhante. Imagine sua vida como um jardim há flores mas também há ervas daninhas e pragas um positivista tóxico no entanto insiste em ignorar tudo o que não é uma rosa em flor tem pulgões em suas folhas apenas concentre-se nas flores eles diriam embora isso soe encorajador sua abordagem pode fazer você se sentir invalidado e desconectado da realidade vamos imaginar que você esteja passando por uma difícil separação você está se sentindo triste confuso e buscando equilíbrio emocional uma separação pode ser uma das experiências mais desafiadoras que alguém pode enfrentar na vida você pode sentir dor angústia e até se sentir perdido na vida após a separação durante esses tempos conselhos de um positivista tóxico podem ser extremamente frustrantes e irracionais em um mar vasto há muitos peixes apenas sorria e seja feliz eles diriam esta declaração pode ter um contexto significativo e pode ser verdadeira em um sentido mais amplo mas falha em reconhecer a dor e as dificuldades que você está enfrentando atualmente uma separação pode fazer você sentir que perdeu uma parte de si mesmo e simplesmente sorrir e viver feliz nem sempre é um conselho útil esse tipo de positividade excessiva ignora a complexidade das emoções humanas e as realidades da vida a vida nem sempre é preenchida com felicidade e às vezes precisamos confrontar emoções negativas como tristeza luto e decepção esses são aspectos naturais e inevitáveis da vida e a autocondenação por sentir essas emoções só aumenta a dor em vez de suprimir todas as emoções negativas e focar apenas no positivo podemos aprender a confrontá-las aceitá-las e considerar como podem nos ajudar a crescer e aprender a chave é manter um equilíbrio entre o positivo e o negativo para experimentar a vida de uma maneira mais realista e equilibrada como você cultiva seu jardim sem permitir que os positivistas tóxicos o pisoteiem com sua pulverização indiscriminada de boas vibrações uma estratégia é envolvê-los em uma discussão que abrace tanto a luz quanto a sombra se eles dizem para olhar para o lado bom e dizer pelo menos você tem sua saúde você pode responder com sim sou grato pela minha saúde mas também está tudo bem para mim me sentir chateado com este problema específico ambos podem coexistir você também pode empregar o que os psicólogos chamam de granularidade emocional a capacidade de sentir e diferenciar entre uma ampla gama de emoções tanto positivas quanto negativas quando o positivista tóxico o pressionar para apenas ser feliz reserve um momento para reconhecer e rotular seus sentimentos nuanciados dizer estou me sentindo um pouco melancólico hoje por causa de tal motivo e está tudo bem pode ser uma afirmação libertadora em referência ao pensamento estoico Sêneca disse uma vez a verdadeira felicidade é entender nossos deveres para com Deus e para com o homem e desfrutar do presente sem uma dependência ansiosa do futuro note o equilíbrio entender os deveres que nem sempre são agradáveis e desfrutar do presente uma abordagem estoica não se trata de focar apenas no positivo ou no negativo mas de abraçar a complexidade da vida com equanimidade então da próxima vez que o positivista tóxico espalhar seu confete em seu jardim cuidadosamente cultivado dê um passo para trás lembre-se de que um jardim precisa tanto de sol quanto de chuva para florescer e abrace todo o seu espectro emocional continue nutrindo seu jardim com a riqueza e complexidade que ele merece o quinto tipo a vítima imagine a vida como um jogo de xadrez onde cada jogador tem o mesmo conjunto de peças e o mesmo objetivo comum de colocar o rei do oponente em cheque mate você faz seus movimentos estrategicamente faz sacrifícios e às vezes aceita riscos no entanto a vítima culpa o tabuleiro de xadrez as peças ou até mesmo seu oponente por cada movimento ruim que faz a vítima acredita estar constantemente em cheque mate não por escolha própria mas devido a uma força externa que age contra ela sua história é um conto interminável de sofrimento com eles mesmos como o protagonista indefeso essa analogia da vida nos ajuda a entender melhor como cada um de nós enfrenta desafios e toma decisões neste jogo todos começam com o mesmo conjunto de peças e um objetivo compartilhado devemos pensar estrategicamente e planejar cuidadosamente nossos movimentos assim como movemos peças de xadrez em um tabuleiro às vezes precisamos fazer sacrifícios e correr riscos calculados para alcançar nossos objetivos no entanto o que diferencia aqueles que têm sucesso das vítimas é como respondem aos fracassos e dificuldades a vítima constantemente busca atribuir a culpa a fatores externos como o tabuleiro de xadrez as peças ou até mesmo o oponente sempre que enfrenta desafios ou fracassos em vez de assumir a responsabilidade por suas ações ou decisões acreditam que uma força externa está sempre agindo contra eles consequentemente se percebem constantemente em checkmate em contraste aqueles que têm sucesso entendem que a vida pode apresentar desafios e fatores incontroláveis mas como respondem e decidem seus próximos movimentos no jogo da vida determina seu destino é importante reconhecer que na vida todos enfrentam dificuldades e fracassos e existem fatores externos que podem nos afetar no entanto a diferença está em como lidamos e aprendemos com essas situações embora seja crucial reconhecer que algumas pessoas enfrentam dificuldades genuínas e problemas sistêmicos a vítima que estamos discutindo usa a sua situação como uma desculpa permanente recusando-se a assumir qualquer responsabilidade por suas ações ou falta delas você pode se encontrar envolvido na narrativa deles possivelmente como alguém que está sempre lá para ajudá-los digamos que você tenha passado horas incontáveis ouvindo um amigo culpar sua interminável série de relacionamentos fracassados por seus ex-parceiros isso não apenas consome seu tempo mas também pode sutilmente encorajá-lo a adotar uma mentalidade de vítima semelhante em sua própria vida então qual é o seu movimento ao lidar com uma vítima especialmente quando eles podem ser alguém próximo a você um método não convencional mas eficaz é fazer-lhes perguntas abertas que os incentivem a refletir sobre sua situação em vez de oferecer soluções ou se tornar seu solucionador de problemas perpétuo experimente perguntas como o que você acha que poderia fazer de forma diferente nesta situação ou como você se vê assumindo o controle desse aspecto de sua vida outra abordagem é demonstrar empatia e bondade mas evite tentar resgatá-los de situações que eles precisam lidar sozinhos ofereça um ouvido atento mas evite se tornar o solucionador perpétuo de problemas deles recorde as palavras do filósofo estoico epicuro a melhor vingança é ser diferente daquele que cometeu a injustiça se você se ver sendo envolvido na narrativa da vítima resista à tentação de se tornar uma você mesmo assuma o controle do seu próprio tabuleiro de jogo faça seus movimentos e lembre-se de que no jogo de xadrez da vida estar perpetuamente em xeque muitas vezes é uma escolha não um destino mantenha suas peças avançando faça sacrifícios estratégicos quando necessário e jogue não por vingança ou piedade mas por crescimento e sabedoria o sexto tipo o vampiro do tempo imagine sua rotina diária como uma sinfonia meticulosamente composta onde cada instrumento representa uma tarefa ou compromisso no entanto quando o vampiro do tempo entra eles perturbam a harmonia gritando desafinado e interrompendo o fluxo da composição de sua vida vampiros do tempo são indivíduos que constantemente exigem seu tempo e atenção frequentemente sem oferecer muito valor em troca você pode ter um amigo que frequentemente inicia conversas longas e vagas que o deixam esgotado e atrasado ou um colega que consistentemente interrompe seu trabalho com assuntos triviais causando prazos perdidos vampiros do tempo não apenas consomem seu tempo mas também perturbam seu foco produtividade e paz de espírito para lidar com vampiros do tempo de forma eficaz é crucial estabelecer limites claros e comunicar sua disponibilidade e limites firmemente mas educadamente informe-os quando você está disponível para chamadas ou reuniões e quando precisa de tempo de trabalho focado e ininterrupto incentive-os a respeitar sua agenda assim como você respeita a deles outra estratégia é redirecionar suas demandas para métodos de comunicação mais eficientes por exemplo se um amigo tende a iniciar conversas telefônicas longas e vagas sugira mudar para mensagens de texto ou e-mails mais curtos e focados para atualizações rápidas ou perguntas ao fazer isso você pode recuperar o controle sobre seu tempo e evitar que ele seja drenado expandindo o exemplo específico de lidar com um amigo que frequentemente inicia conversas telefônicas longas e vagas podemos entender melhor como aplicar uma estratégia para gerenciar o tempo e manter a eficácia em nossas vidas diárias sugerindo uma mudança para mensagens de texto ou e-mails mais curtos e concisos como um meio de comunicação mais eficiente você não apenas economiza tempo mas também cria um ambiente de comunicação mais conveniente para ambas as partes essa mudança permite interações em seu horário conveniente organiza pensamentos em mensagens concisas ajuda em respostas rápidas e promove um ambiente propício para discutir e resolver problemas específicos sem a necessidade de discussões prolongadas isso contribui para otimizar o tempo para ambas as partes e garante que as tarefas sejam executadas de forma mais eficiente ao aplicar essa abordagem você pode estabelecer autoridade sobre o seu tempo e manter a eficácia em sua vida diária sugerindo diplomaticamente e logicamente uma melhoria na comunicação isso cria um ambiente favorável e conveniente tanto para você quanto para seus associados na filosofia estoica há uma ênfase em discernir o que está dentro do seu controle e o que não está os vampiros de tempo frequentemente tentam assumir o controle de sua agenda e atenção mas você pode afirmar sua autoridade estabelecendo limites e gerenciando intencionalmente seu tempo lembre-se das palavras do filósofo estoico Sêneca não é que tenhamos pouco tempo mas sim que desperdiçamos muito dele associar-se a pessoas que o elevam e se alinham aos princípios estoicos é fundamental para o seu avanço na filosofia estoica e no desenvolvimento pessoal o sétimo tipo o manipulador imagine sua vida como um roteiro onde você é o protagonista determinando como sua história se desenrola quem são seus aliados e mentores e o que seu ato final envolve o manipulador é como um produtor sombrio que altera sutilmente seu roteiro sem sua consciência até você perceber que sua linha de história se desviou do curso os manipuladores são hábeis em manipulação emocional ou psicológica usando táticas como lisonja viagens de culpa ou engano para guiá-lo em uma direção que sirva aos seus interesses por exemplo um amigo pode consistentemente persuadi-lo apagar o jantar citando dificuldades pessoais tornando desconfortável recusar devido a maneira como eles enquadram isso como um favor lidar com um manipulador pode ser desafiador um método para contra-atacar suas estratégias é uma técnica que alguns especialistas chamam de fugging que envolve reconhecer qualquer verdade em suas declarações mas resistir à coerção emocional outra abordagem é estabelecer limites claros e mantê-los firmemente se o manipulador o pressionar a emprestar dinheiro ou a assumir tarefas com as quais você não se sente confortável recuse assertivamente mantendo uma postura calma inspirando-se na filosofia estoica lembre-se de que embora você não possa controlar as circunstâncias externas sempre tem controle sobre suas respostas os manipuladores prosperam em reações previsíveis manipulando sua bondade culpa ou desejo de aprovação ao optar por responder de maneira diferente você retoma o controle de sua narrativa se encontrar um manipulador em sua vida lembre-se de que você segura a caneta de sua história sua jornada sempre deve ser guiada por seus valores e decisões reivindique sua narrativa e recuse-se a deixar alguém manipular a linha de história de sua vida em um mundo repleto de distrações e demandas constantes é fundamental cultivar uma mentalidade de autopreservação e autorrespeito ao resistir às tentativas de manipulação e manter firmeza em suas decisões você está investindo no seu bem-estar emocional e garantindo que suas interações sejam baseadas em princípios sólidos portanto lembre-se de que sua vida é uma história que você escreve a cada dia com suas escolhas e ações não permita que outros personagens influenciem negativamente o enredo que você está construindo reafirme sua autonomia defenda seus valores e permaneça no controle de sua narrativa mesmo quando confrontado com desafios externos ao fazer isso você está capacitando a si mesmo e criando uma vida que reflete verdadeiramente quem você é e o que deseja alcançar o oitavo tipo alguém que aprecia se entregar ao excesso de consumo a moderação é um dos princípios da filosofia estoica e para muitos o acúmulo não resolve seus problemas apenas os transforma como Sêneca disse pessoas que desfrutam de alimentação e consumo excessivos estão sempre em busca de prazer muitas vezes em detrimento próprio seja em posses materiais comida ou qualquer outro tipo de indulgência sua falta de autocontrole pode criar um redemoinho instável vamos considerar o exemplo de Jack alguém que aprecia se entregar ao excesso de consumo ele frequentemente se entrega a compras extravagantes participa regularmente de festas luxuosas e janta em restaurantes sofisticados com frequência Jack busca constantemente prazer e felicidade por meio de compras e saboreando comida deliciosa ele gastou muito dinheiro em itens desnecessários e frequentemente fica acordado até tarde para se envolver em atividades extravagantes nesse exemplo Jack é uma pessoa que aprecia se entregar ao excesso de consumo o tipo de pessoa que a filosofia estoica adverte contra ele busca prazer e felicidade acumulando e consumindo muitas coisas muitas vezes posses materiais ou experiências extravagantes o que leva a uma falta de autocontrole na administração de suas finanças tempo e energia algo que a filosofia estoica adverte contra pois enfatiza a importância do autocontrole da moderação e da virtude sobre a busca incessante por prazeres sensoriais e materiais a filosofia estoica enfatiza o equilíbrio a moderação e o foco em valores espirituais em vez de materiais os estoicos acreditam que a verdadeira contentação vem do entendimento de nossas limitações e da vida baseada na ética e no autocontrole no caso de Jack ele pode aprender a focar em alegrias espirituais e controlar sua ganância e consumo excessivo ajudando-o a alcançar verdadeiro equilíbrio e felicidade os estoicos entendem que a verdadeira contentação não vem do excesso mas do equilíbrio trata-se de se envolver com o mundo de maneira consciente apreciando as alegrias e limitando o consumo excessivo o nono tipo o fofoqueiro no mundo moderno de hoje com a facilidade e a rapidez da comunicação a fofoca se tornou prevalente esses indivíduos espalham histórias com pouco respeito pela verdade ou pelo impacto negativo que podem ter associar-se a eles é semelhante a semear sementes de desconfiança e mal entendidos em sua vida como Marco Aurélio disse uma vez não perca tempo discutindo sobre o que um homem bom deveria ser seja um ser estoico significa buscar a virtude e a verdade participar de fofocas o afasta desse caminho não é apenas importante evitar se envolver em fofocas mas também evitar aqueles que não respeitam esses valores em resumo seja cauteloso com aqueles que compartilham informações e histórias não verificadas e não confie naqueles que não mantêm a moralidade e a verdade imagine que você trabalha em um ambiente de trabalho competitivo e sensível você concluiu um projeto desafiador e importante e está orgulhoso dos resultados no entanto pouco depois você ouve de um colega que há rumores negativos sobre você e seu trabalho circulando dentro da empresa neste caso o papel do fofoqueiro é desempenhado por seu colega eles criaram um ambiente tenso e fomentaram mal entendidos sobre você e seu trabalho ao espalhar informações imprecisas e desrespeitosas ao participar dessa fofoca negativa o fofoqueiro prejudicou não apenas sua moral de trabalho mas também o ambiente geral de trabalho em uma situação como essa você pode aplicar a filosofia estoica mantendo sua integridade e não deixando que a fofoca manche seu caráter ou moralidade continue a trabalhar com virtude e produzir trabalhos de alta qualidade para permitir que sua verdade e valores brilhem mais intensamente do que os rumores incertos o último tipo o senhor do pessimismo algumas pessoas podem argumentar que um céu sombrio tem sua própria beleza mas os pessimistas só veem a promessa de chuva suas mentes são como quartos escuros sem janelas para a entrada de luz eles se concentram exclusivamente nos aspectos negativos e são cegos para as oportunidades que os desafios frequentemente trazem Marco Aurélio nos ensina a rejeitar nosso sentido de injúria pois é através dessa rejeição que a própria injúria perde seu poder isso serve como um testemunho do poder da perspectiva mostrando como nossa maneira de interpretar e reagir ao eventos pode transformar nossa experiência o otimismo ou pelo menos uma mentalidade equilibrada é considerado importante na filosofia estoica no estoicismo não são os eventos externos mas sim como os avaliamos que causam perturbação afaste-se daqueles que constantemente vestem o manto da negatividade ao longo da jornada chamada vida nossos relacionamentos sociais moldam nosso caminho quem deseja alguém que amortize os ânimos durante os momentos de pico ou que induza a um estado de espírito negativo durante os tempos desafiadores agora um teste rápido para você entre esses perfis você recentemente encontrou alguém ou tem alguém em sua vida com quem precisa lidar com frequência deixe um comentário abaixo estou genuinamente curioso reconhecendo e evitando esses 10 tipos de indivíduos dos quais você precisa ficar longe você pode proteger sua paz mental focar no que realmente importa e navegar em sua jornada estoica com resiliência e virtude obrigado por assistir seu envolvimento e compromisso com os princípios estoicos contribuem para uma comunidade de indivíduos que buscam sabedoria coragem e uma vida bem vivida até nosso próximo vídeo e os princípios e os princípios